Ó, senhora, é de Paripa, vem pra cá, ó. Família Marinho, aqui o Anjo Gabriel, Adiel Marinho, Francisca Marinho e Feriado Ariel. Aqui é onde vocês nasceram, cresceram, uma história de vida e hoje começando uma grande empresa aqui na residência de vocês. Que palavra vocês deixam pra esse momento ímpar nas nossas vidas e na cidade de Lago da Pedra? Agradecer a Deus, pra esse momento, essa parceria que nós fazemos aqui com a empresa de Almarazim, com a pessoa do Sr. Edvano. Pedir que o Senhor venha abençoar e prosperar esse ambiente, esse estabelecimento, essa família também. E hoje também faz parte da nossa, porque nós estamos, de uma certa forma, alunçados por muitos anos através desse contrato. Então, nós agradecemos a Deus, porque é bênção para nossas vidas e nós queremos que esse convivência também, por que é a bênção. E você, Francisca? Tanto tempo morando aqui, gerou seus filhos, criou e hoje... Trinta e dois anos de existência e eu queria também agradecer ao Senhor, né, por essa rica oportunidade que você está nos concedendo de ver, né, esse local se transformar num grande prédio, uma grande empresa aqui pra essa cidade Lago da Pedra. E o Senhor continue abençoando aqui, este lugar, esta empresa e a todos, né, que adentraram aquela porta ali e estejam abençoados, né, e que nossa cidade também ganhou, né, com isso, porque gerou emprego, né, praqueles que estavam desempregados. Só quero louvar a Deus e aclarar o Senhor. E aqui o jovem Aquiles. Adiel, você como segundo filho que nasceu aqui nessa residência, como é que se sente nesse momento aqui? Estou feliz, grata a Deus, por estar tudo certo, né, e agora é só desabito de uma cada dia mais, e essa empresa vinha prosperar, dando frutos e prosperando também, juntamente com os seus funcionários que estão agregando em parceria, pra que venham levar um alimento pras suas casas, né, porque aqui estava faltando emprego, graças a Deus chegou a essa empresa pra poder vir e dar emprego para as pessoas que estavam precisando. E aqui o netinho, o Gabriel, o Gabrielzinho aqui, que é o netinho que cresceu aqui dentro também, a gente espera que a empresa cresça também com saúde, inteligência e muita prosperidade, igual o Gabrielzinho. Gabriel, manda um alôzinho aí pra quando você estiver adulto, a gente lembrar desse momento. Alô, né? Tá bom demais. Isso é o Gabriel. Cheiroso, não? Não, não. Não, não. Não, não.